Olá, boa noite. Os medicamentos vão ficar mais caros a partir do mês que vem, viu? Quem faz uso diário de remédios já não sabe como mais administrar os gastos. Esse será o segundo aumento só neste ano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o tanto de remédios que o seu Mário, de 64 anos, precisa todos os dias. Ele depende dos medicamentos para lidar com as sequelas de uma queda do terceiro andar. Do meu bolso, não tem jeito. Aposentado, sabe como é que é, ganha mixaria. No final do mês, a conta da farmácia é de 300 reais, valor que pesa no salário mínimo da aposentadoria. Por isso, o aumento no preço dos medicamentos preocupa. Tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que comprar gás. Isso tudo é gasto, infelizmente. Eu compro remédio ou eu compro comida, um dos dois. Este é o segundo aumento em 2023. No início de janeiro, o governo estadual fez uma mudança na tributação sobre os remédios genéricos. Agora, é a indústria farmacêutica quem faz o reajuste no valor de todos os medicamentos. O reajuste de medicamento acontece todo ano, porque é um cálculo que se faz na Câmara de Medicamentos desde a inflação do ano passado para este ano. Aumento linear, de A a Z, todos os medicamentos. No bolso fica assim. Um remédio para dor muscular, por exemplo, vai sair de 6,75 para 7,10. Para circulação sanguínea, vai passar de 340 reais para 359 reais. São quase 20 reais de aumento. Do final do ano para cá, está tendo outros fatores no aumento de medicamentos, principalmente medicamentos genéricos. Aqui no Espírito Santo, teve aumento de CMS. O cálculo mudou. Então, a população já está sentindo uma diferença no aumento. O que acontece, na verdade? A gente está comprando com menos desconto das distribuidoras. Então, algum repasse já está acontecendo. O reajuste começa a valer a partir de 1º de abril e deve ser sentido na medida que os estoques forem substituídos. Ele não é aumentado assim, de vez, igual o posto de gasolina. Ele vai ser aumentado. Quando vai começar, vai chegando as mercadorias, repondo as mercadorias com preço novo e a gente vai reajustando. A marcação de consultas por telefone no Hospital Infantil de Vila Velha começa na próxima segunda-feira. Para marcar a consulta, basta ligar para o telefone. Anota aí, 3191-2770. Vou repetir para você. 3191-2770. Serão cinco atendentes que vão fazer os agendamentos de segunda a sexta-feira, entre 7 da manhã e 7 da noite. Essa central foi criada após a indignação de pais que dormiam na fila durante a madrugada para tentar agendar consultas. Alguns vinham do interior do estado e perdiam viagem. A expectativa da Secretaria de Saúde é diminuir o tempo de espera para a marcação das consultas e evitar esses deslocamentos. Nos próximos dias, o hospital vai anunciar 600 vagas de atendimento para neuropediatra. Esse atendimento será por teleconsulta. O caseiro de um sítio ficou cinco horas amarrado no banheiro após um assalto na serra. A propriedade foi invadida por dez criminosos armados e encapuzados. E detalhe, a vítima tinha começado a trabalhar no local há apenas dois dias. Emocionado e ainda assustado, este caseiro de 62 anos conta que passou por momentos de terror nas mãos de criminosos. Esse pingar já estava apontado para mim. Aí eu falei, mas tira não, você vai me tirar porque você quer o que aqui? Ah, eu quero pegar uma parada que tem aqui dentro. Na manhã de ontem, ele foi surpreendido após presenciar o sítio ser invadido por dez homens encapuzados e fortemente armados. Ele tinha visto lá embaixo, só com arma na mão, na porta, ele já chutou na porta. São todos eles bandidos agressivos, tá? Para chegar até o caseiro, os criminosos atiraram neste portão para estourar um cadeado. A vítima também conta que eram armas longas e que um deles estava com um fuzil. Já aqui dentro, na propriedade da vítima, o caseiro contou que os criminosos arrombaram essa porta, renderam ele, colocando ele de joelho e de frente para a parede. E mesmo a casa tendo muitos cômodos, os criminosos foram direto ao objetivo deles. Mais de 300 mil reais em aparelhos de som que estavam neste cômodo, no final da casa. Aqui, de acordo com a vítima, a sala estava toda arrumada, mas durante o crime foi totalmente revirada. Este empresário, de 56 anos, é dono da propriedade e conta que os aparelhos roubados eram de uma igreja que havia pedido para guardar os itens ali. Poucas pessoas sabiam disso. Segundo a vítima, só a família, o atual caseiro e o caseiro que foi demitido no último sábado. Quem veio aqui sabia o que buscar e onde estava. Cerca de 300 mil reais de aparelho. Entre guitarra sofisticada, guitarra e bane, spender, caixas especiais, pedaleira, todo esse material. Então, deixei guardado aqui e, infelizmente, não são muitas pessoas que sabiam que tinham essas coisas guardadas aqui. Então, não posso suspeitar de ninguém, porque isso é um trabalho da polícia. Para chegar até a propriedade, é preciso passar por uma estrada de chão e de difícil acesso. Para as vítimas, quem praticou o crime conhecia o local e sabia de detalhes que só quem já esteve ali poderia saber. Uma coisa intrigante é a nossa internet, né? Nem eu sei onde fica a antena dela aqui. E na noite da invasão, quem veio invadir sabia exatamente onde estava a antena e desarticulou a antena. E tem uma lâmpada aqui que ela não pode ser acesa no interruptor, porque ela é uma lâmpada que só acende na rosca. E a pessoa sabia que essa lâmpada podia só ser acesa na rosca. E a pessoa sabia em que quarto estavam guardados os instrumentos da igreja, toda a parelhagem de som. Depois de roubarem o local em que o caseiro estava, os bandidos ainda foram até a casa do empresário, que fica trancada para a família no quintal do mesmo sítio. Lá, os criminosos ainda levaram a TV e o forno. Somente cerca de três horas depois é que foram embora e deixaram o caseiro amarrado. Eu pensei que eu poderia morrer na poça de sangue, né? Bom, a Polícia Civil disse que a vítima fez um boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado. Qualquer informação que ajude a identificar os criminosos pode ser repassada ao Disque Denúncia 181. Foi preso em Minas Gerais o suspeito de matar a ex-companheira aqui no Espírito Santo. Evaldo dos Santos estava foragido desde setembro do ano passado. Ele confessou que matou Elivane Aparecida da Silva, de 35 anos. A vítima foi assassinada com vários tiros. Estava bebendo com duas pessoas em uma mesa quando o suspeito chegou atirando. O homem foi preso na cidade de Mutum. Ele foi denunciado porque estaria andando armado pelas ruas da cidade. A arma utilizada no crime foi entregue à polícia. O homem foi assassinado com mais de 15 tiros em Guarapari. Uma mulher que estava com ele também foi baleada. O casal era de Colatina e morava nesta casa há cerca de cinco meses. A residência fica no bairro Santa Margarida, em Guarapari. Antônio Carlos Vieira dos Santos, 39 anos, e a companheira dele, de 34, dormiam nesse colchão quando foram surpreendidos pelos assassinos. De acordo com as informações de testemunhas, de seis a oito homens entraram nessa casa e foram direto para o quarto onde dormiu o casal. Antônio Carlos foi o que levou a maior quantidade de tiros, 15 em toda a região do corpo. Isso fora os disparos que foram dados na parede dos quartos e que muitos moradores aqui ouviram. Agora, a mulher, evidentemente, não seria o alvo porque ela levou apenas um disparo no abdômen e ficou quietinha lá dentro até que as pessoas vieram saber o que estava acontecendo e a encontraram e deram ajuda. Ela foi levada para Vitória. Agora, o curioso são as coisas que estão escritas na parede. Vou mostrar para vocês, ó, dá uma olhada ali naquela parede. A informação, em um lado, é Deus não é estes nove, mas vê tudo. E do outro lado, TD2 Colatina. TD2 é o símbolo do PCV, Primeiro Comando de Vitória. Ainda na parede, tem uma outra frase. Vida louca também ama. 157. O número é uma referência ao artigo do Código Penal que qualifica roubo à mão armada. Uma das passagens de Antônio Carlos, que era conhecido pelo apelido de Colatina. Essa era a cidade que ele morava antes de vir para Guarapari. Há informação de que a vítima estaria cometendo diversos furtos na região e isso estaria incomodando traficantes, já que atraía a presença da polícia para essa área. Diversas cápsulas foram encontradas no interior do local e seriam de três calibres diferentes. A suspeita ainda é que os homens que mataram Antônio Carlos estariam em um veículo de cor escura e, ao sair, atiraram para o alto a fim de impedir a reação de quem quisesse enfrentá-los. A companheira de Antônio Carlos segue internada no hospital em Vitória. Bom, e até o momento nenhum suspeito desse crime foi preso. A seguir, embarcação do sistema aquaviário faz teste na Bahia de Vitória. Os detalhes, já já. O aquaviário da Grande Vitória deve começar a operar em maio deste ano. Uma das embarcações está passando por testes. Essas imagens foram feitas pelo Gabriel Silvério. O barco agora tem espaço para transportar bicicletas também. A previsão do governo do estado é de que as outras embarcações que vêm de Porto Seguro, na Bahia, sejam entregues em abril. O projeto inicial previa quatro estações de passageiros. Duas em Vitória, uma em Vila Velha e outra em Cariacica. Mas a estação da rodoviária da capital ainda não foi construída. Por isso, o sistema vai começar com três barcos e três estações. Em São Mateus, no norte do estado, o dia começou com a operação policial. A ação visou combater tráfico de drogas e prostituição. Olha aí. Nós recebemos uma determinação do Ministério Público para que nós fizéssemos a operação ali na área do Porto. A área conhecida também como os antigos casarões. Integramos hoje as forças da Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal do município. E ali estivemos, revistamos todos aqueles ambientes. Ali não encontramos nada, mas havia uma denúncia do tráfico de torpecentes, de prostituição. Mas em paralelo a isso, cumprimos outros mandados de busca e apreensão no município, que resultaram na prisão de quatro indivíduos. A apreensão de droga, estou falando de um quilo e meio de cocaína, pinos de cocaína, maconha. Esse indivíduo acabou fugindo ali no momento da abordagem. Contamos também com o apoio da aeronave, do Notaer, que veio de Vitória, capital, para nos apoiar. Então é uma operação que visa a integração das forças, levando segurança às comunidades de São Mateus. Bom, essa semana você viu aqui no TN2 que um homem voltou para a cadeia cinco horas depois de sair do presídio. Ele tentou roubar o celular de uma jovem. Em outro caso, também chamou a atenção. O suspeito de agredir uma estudante na mata da praia foi preso e solto horas depois. Você quer entender o motivo desse prende e solta? Então veja na reportagem de Glacieri Carrareto. Cinco horas depois de sair do presídio, Rafael Souza Machado voltou para lá. É que ele foi preso depois de tentar roubar o celular de uma estudante. Na hora que eu vi ele vindo, ele perguntou se eu tinha hora. Eu falei que não tinha celular. E ele falou, passa o celular. E ele colocou a mão por baixo da brusa. E nisso eu fiquei encarando ele e dei um chute nele e corri para trás. E o homem que estava no ponto falou, pega ladão, pega ladão. E ele foi correndo atrás do cara. A cena aconteceu a poucos metros da Delegacia Regional de Vitória, onde a vítima pediu ajuda. Rafael já foi detido 12 vezes e cumpria a pena no regime semiaberto. Nisso que ele estava correndo, ele falou assim, vai no DPJ. Eu fui e avisei os caras, os policiais. E acho que passou uns cinco minutos, falaram, pegaram ele na frente. A situação de Rafael é rara, segundo esse professor de direito. Do ponto de vista do direito penal, ele ter sido solto na audiência de custódia não significa que ele vai ficar impune. Primeiro porque ele cometeu o crime e vai responder por ele. Segundo que cometer crime no curso da execução penal é falta grave e certamente ele vai ser processado por essa falta grave e pode inclusive voltar para o regime fechado por causa disso. Rafael não foi o único que usou a liberdade para cometer mais um crime. O homem que agrediu uma universitária na mata da praia já tinha passagens pela polícia. Ele foi preso na segunda-feira de manhã e no final do dia já ganhou a rua de novo. André Luiz Avancini, de 43 anos, vivia nas ruas do bairro quando agrediu a jovem. A violência foi registrada por câmeras de segurança da região na semana passada. André foi detido dias depois e liberado na audiência de custódia. Na audiência de custódia o juiz verifica basicamente três coisas. A primeira coisa é se aquele flagrante foi legal, se ele é válido, se a pessoa foi flagrada cometendo crime logo depois, naquelas modalidades previstas de flagrante. A segunda coisa é o juiz verifica a integridade física da pessoa. Diante de tantas denúncias de tortura, de maus tratos, não raras aqui no Estado do Espírito Santo, o juiz tem a função de ver se a integridade física do preso foi respeitada. E a terceira coisa que a audiência de custódia faz é exatamente isso, decidir se aquele flagrante se converte numa prisão preventiva, se tem elementos para isso, ou se aquela pessoa pode responder ao processo em liberdade mediante a aplicação de outras medidas cautelares. Porque não existe só prisão, tem outros meios de se garantir a segurança, de se garantir o processo, de prevenir a segurança das testemunhas. O professor explica que prisões deveriam ser o último recurso para resolver problemas sociais. O que eu acredito é que a gente precisa dar uma resposta social para os problemas sociais e uma resposta penal apenas para os problemas penais. O direito penal, ele deveria ser a última coisa a ser utilizada e não a primeira. Pois é, né? A seguir, limpeza dos canais de Vila Velha. É tanta sujeira, meu amigo e minha amiga, que vocês não fazem ideia. A gente volta já já para mostrar para você. Patinetes, móveis e até uma moto. Você acredita nisso? Pois é, tudo isso estava dentro dos valões de Vila Velha. Hoje o pessoal da prefeitura fez um mutirão de limpeza nos canais da cidade. Olha aí. Há cinco anos, a dona Maria se mudou de São Paulo para Itapuã, em Vila Velha. Antes disso, ela nunca havia enfrentado uma enchente. Hoje, ela não esquece das três vezes que viu a sua casa ser inundada. Perdi, assim, sofá, guarda-roupa, geladeira. Às vezes eu não perdi porque eu pus tudo no alto, né? Não deu para perder tudo, mas o resto eu perdi. A dona Júlia também conhece bem essa história. Ela perdeu praticamente tudo nas quatro enchentes que enfrentou. Perdi dois guarda-roupa, perdi sofá, cama de três lugares, perdi rack, perdi mantimento. A minha geladeira caiu e armário. Eu perdi, aliás, foi muita coisa mesmo. Os moradores da região tiveram que adaptar suas casas para tentar diminuir o prejuízo com as enchentes. Tanto a dona Maria quanto a Júlia construíram comportas e muretas em casa. A gente não pôde fazer nada, pedindo só adeus mesmo e essas comportas aqui. Aí colocou no banheiro, colocou na porta da cozinha, nessa porta aqui do meio, na sala, outra porta do meio, tudo. Para ver se evita, né? Um pouco, né? Moradores de Vila Velha, como a dona Maria, possuem motivos para estarem esperançosos com a possibilidade de acabar os alagamentos na cidade. Isso porque a prefeitura está pretendendo realizar a limpeza de quase 100 quilômetros de canais e galerias da cidade até o ano que vem. A prefeitura de Vila Velha está investindo 35 milhões de reais para realizar a limpeza profunda dos canais e galerias da cidade. O objetivo é desobstruir o caminho percorrido pelas águas das chuvas e facilitar o escoamento delas pelos bueiros. É importante dizer que não somente os canais estão sendo limpos. As galerias também que cortam todos os bairros do nosso município também estão sendo limpas. Nesse momento a gente está com a equipe em Alvorada e a equipe de canal aqui no Canal do Costa. Mas iremos atender todo o município, assim como Alecrim, Vila Batista, Paú, todas as galerias e canais já estão mapeados. A gente tem hoje uma perspectiva de mais de 100 quilômetros a serem limpos, 55 de canais e 50 de galerias, e todo o município será atendido. Assim facilita o escoamento da água da chuva na caixa ralo, que vai até a galeria, chega no canal e a gente consegue fazer o bombeamento. Durante esse processo de limpeza, as equipes têm retirado as coisas mais inusitadas possíveis. Essa semana, uma moto foi retirada pelo maquinário da prefeitura. Mas não é só isso não, são vários móveis e até um patinete as equipes já acharam. Você acredita, menino? Ele joga um sofá dentro do balão, televisão dentro do balão, é porta, é tábua, é madeira, é tudo quanto é porquê dentro do balão. É por isso que enchia de água, porque não tinha onde ia coar água. Na data de ontem, nós retiramos uma moto de dentro do canal, hoje nós retiramos um patinete elétrico de grande porte também. E aqui ao lado, a gente já vê também que tem mobiliário jogado, a gente tem um canal de atendimento, que é o 162 da prefeitura, que faz o recolhimento dos móveis na residência do munícipe. Então a gente pede conscientização para não fazer o descarte regular e entrar em contato com o 162 para a gente fazer o recolhimento adequado. Pois é, só lembrando que é responsabilidade de todo mundo, né? E lembrando também que o telefone para o descarte adequado é o 162. Excelente noite para você, ótimo final de semana e até segunda. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri